Depois de enfrentar times que frequentam a parte de baixo da tabela, como Juventude e Fortaleza, as últimas duas partidas do Furacão, o Atlético agora tem um desafio um pouco diferente, vai enfrentar um dos líderes da competição, um dos times que mais frequentaram o G4 até agora durante o Campeonato Brasileiro, que é o Corinthians, um time de grandes jogadores, se a gente for olhar o elenco do Corinthians, a gente vai ver o Roger Guedes, a gente vai ver o Willian, a gente vai ver o Renato Augusto, a gente vai ver, enfim, Fagner, Cássio, jogadores que dão uma sustentação e uma experiência muito grande a esse Corinthians, e um time também que vê no trabalho do Vitor Pereira um protagonismo muito legal a jogadores jovens, como o Duqueiroz, como o Adson, como o Lucas Piton, como o Raul Gustavo Nazaga, então assim, vem sendo um trabalho, pelo menos nessa montagem de elenco muito equilibrada, certamente um jogo difícil para o Furacão, que busca se estabelecer, assim como o Corinthians, entre os quatro melhores times do campeonato, então uma vitória vai ser fundamental, o Corinthians busca voltar à liderança da competição, que hoje é do seu maior rival, acaba sendo do Palmeiras, né, então vai ser um jogo muito divertido, vai ser um jogo muito legal, e como o próprio Filipão falou depois do jogo contra o Fortaleza, o campeonato brasileiro é um campeonato muito equilibrado, o campeonato brasileiro, a maioria dos jogos, acaba sendo sim resolvida nos detalhes, e a gente estudou, foi atrás desse Corinthians para entender quais são os pontos fracos que o Atlético pode explorar de um time que vem com uma defesa estável, vem com muito talento na frente, então a gente vai ter que ir nas mínimas brechas para buscar essa vitória, que eu acho que desde que o Filipão chegou é o jogo mais pesado, e eu estou esperando um jogo divertido, eu estou esperando um jogo assim, que obviamente eu não posso garantir uma vitória do Atlético, mas eu quero ter o costume de jogar esses jogos grandes no campeonato brasileiro com um protagonismo legal do Atlético, não o Atlético chegando como mais um adversário do Corinthians, não, cara, é o jogo do quinto contra o segundo, isso aí você dá uma outra cara para a partida como um todo né, então vou pedir para você deixar like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para mais pessoas saberem também qual é o ponto fraco do Corinthians, e a galera que for ver esse vídeo, decora, decora para amanhã ao longo do jogo, vocês lembrarem, pô, o canal Três Pontos falou, mandar um salve também para os nossos patrocinadores, Catel, Evolução Pisos e United Gym, lembrando que você tem o melhor serviço da melhor empresa de pisos do Paraná, junto com a Evolução Pisos, beleza? Seguinte, rapaziada, o Corinthians, ele vem oscilando, se a gente pegar os últimos jogos do Corinthians, o Corinthians teve uma sequência grande de cinco empates ali, sabe, perde para o Cuiabá, então não é um Corinthians que vive o seu melhor momento na temporada, longe disso, é um Corinthians que ainda vem encontrando um equilíbrio entre os jogadores experientes e os jogadores mais jovens, um Corinthians que ainda vem buscando qual vai ser sua prioridade na temporada, se vai ser Libertadores, se vai ser Campeonato Brasileiro, e existem alguns pontos ali que sobrecarregam o trabalho do Vitor Pereira, que é um bom trabalho, acho que assim como um todo, não é um trabalho do nível Abel, mas também com pouco tempo de clube é difícil você fazer esse tipo de cobrança, mas, por exemplo, o caso Ju, o caso Roger Guedes, são casos extra-campo que dão uma sobrecarga sim a tudo que vem sendo feito no Corinthians, mas a gente está para falar do Corinthians dentro de campo, obviamente que esse fator fora de campo, ele influencia, ele interfere, mas a gente está para falar do Corinthians dentro de campo. Eu poderia trazer mais situações, sabe? Porque, por exemplo, é um Corinthians que é forte na bola aérea ofensiva, mas também deixa a desejar na bola aérea defensiva, sabe? É um Corinthians que eu acho que se a gente poder fazer uma avaliação como um todo, ele vem tendo muita dificuldade em finalizações de fora da área, que eles passam ali na intermediária, mesmo com um bom momento do Duque Eiroz, um bom momento também do Maicon, ele existe, por exemplo, a América Mineiro que conseguiu explorar muito bem essas finalizações de média e longa distância, o Boca que conseguiu explorar bem essas finalizações de média e longa distância, então é um Corinthians que tem outras situações que o Atlético pode explorar, além dos pontos que a gente vai trazer aqui nos pontos, beleza? Então, é um Corinthians que está longe de ser um time perfeito, é um Corinthians que tem muitas brechas, mas é um Corinthians competitivo. Então, vamos botar aqui na tela para a gente entender junto. E o primeiro ponto que eu quero trazer é em relação à pressão. A gente sempre critica, putz, o Atlético é um time que não pressiona tão bem. Ter o retorno do Pablo é importante. O Pablo é um cara que traz mais movimentação, traz mais mecanismos ali para o Atlético pressionar. E esse primeiro print é no jogo contra o Always Ready pela Libertadores, e jogo na Arena Corinthians, na teoria o Corinthians super favorito, né? Mas o Robson Bambu, que a gente conhece bem, ele acaba se embananando e perdendo a bola. Então, o portador da bola, ele é sufocado e ele não sabe muito o que fazer. Um gol que acaba gerando empate, o Corinthians fica em segundo no grupo por causa disso. Se você parar para ver, é um momento aqui que o Corinthians tem um bom número de jogadores no campo defensivo, mas mesmo assim a gente consegue ver o Always Ready, que é uma equipe muito mais fraca que o Atlético, provocando erro. O Filipão gosta dessa configuração, desse contexto de provocar o erro da equipe adversária, sabe? Eu acho que é algo que atrai o Filipão e os times dele, querendo ou não, são montados um pouco nessa configuração, sabe? E o próprio Filipão, ele tem uma relação meio anti-Corinthians, porque foi o técnico muito tempo do Palmeiras, um técnico histórico do maior rival do Corinthians, sabe? Tem até uma frase muito famosa do Filipão, que é, tem que ter raiva dessa porra de Corinthians, o negócio é assim. Então, o fator escolar aí no banco vai ser interessante também. Então, a gente vê aqui o portador da bola sendo massacrado, perdendo a bola, gol do Always Ready. Contra o Cuiabá, novamente, um passe um pouquinho mais longo vindo da defesa, olha como o Cuiabá se comporta ocupando o campo de defesa do Corinthians na saída de bola dos caras. Olha quantos jogadores têm vestindo verde nessa partida, velho, sabe? Mais um lance, que o Corinthians, ele não consegue ter essa saída de bola com fluidez, não consegue ter essa saída de bola com tranquilidade, e o que acaba acontecendo, o Cuiabá sufoca, rouba a bola para rolar a lei do ex-gol do Wendel, sabe? E nesse gol, junta duas situações, chute de fora da área com também roubada de bola. O Cássio é um goleiro que já está numa fase de reta final de carreira, assim, né? Então, um goleiro que tem alguma dificuldade de reação. Voltou a agarrar bem, acho que vive uma boa fase, tanto que o Corinthians, acho que só perde para o Palmeiras ali, entre as melhores defesas do Campeonato Brasileiro, mas acho que a gente pode explorar bem esses chutes de média e longa distância com o Teranjo, com o próprio Pablo, que bate bem na bola, sabe? Agora vamos para o último lance, no jogo contra o Boca, novamente. Olha, portador da bola, pensando assim, ai, Thiago, quais são os jogadores do Atlético que poderiam ser esses caras da pressão? Acho que o Pablo incomoda na pressão, acho que o Cuiabá incomoda na pressão, sabe? Sempre um volante sobe para ajudar na pressão, então acho que seria legal o Cita ser esse cara que sobe junto com essa linha ofensiva para pressionar também. Acho que sempre dá um volume melhor naquela pressão, sabe? Então, o Atlético, acho que ele pode incomodar o Corinthians nesse quesito. Mas não fica só nisso, sabe? Existem outros problemas que a gente pode falar do Corinthians, mais especificamente da linha defensiva agora. A zaga do Corinthians, ela tem um problema muito grande em transições, em correr para trás, em proteger profundidade. Essa é uma bola no Clássico contra o São Paulo, que o Caleri é lançado nas costas da defesa, uma bola que, assim, acho que qualquer zaga teria certa facilidade de cortar e o Caleri mesmo assim consegue a finalização, porque o zagueiro, ele não mapeia quem está vindo atrás dele, sabe? Então, um Atlético que com o Filipão, ele costuma usar essas bolas longas, pode ser um mérito. Contra o Cuiabá também, algumas situações foram criadas. Então, é uma defesa do Corinthians que sofre um pouquinho nesse aspecto. A gente vê aqui a defesa do Corinthians correndo para trás. E esse print ele é especial porque ele deixa claro como em algum momento os laterais do Corinthians têm um problema de recomposição. Então, mesmo se o Corinthians vier com uma linha de três, o que dá, naturalmente, mais uma segurança, mas as costas dos laterais, principalmente do Fábio Santos, ele vira uma possibilidade ali de atacar. Então, por isso que eu defendo e defendo fielmente para a gente ter ali um Vitor Roque de um lado, um Coelho de outro, tentar trazer velocidade para esse tipo de jogo, sabe? Para terminar o gol... Não, ainda tem alguns prints. Para completar aqui, mais uma vez, a zaga do Corinthians. Olha o movimento corporal correndo para trás, num golaço do Inter, sabe? Num jogo que o Corinthians, ele mostra algumas deficiências também. Mas esse movimento, assim, quando você tem esse gatilho de vir a zaga do Corinthians correndo para trás, você provavelmente vai conseguir construir alguma situação. Contra o Atlético do Aniense, mais uma transição que chega numa situação confortável para finalizar, sabe? Como eu falei, é um Corinthians que ainda tem alguns erros, é um Atlético que pode explorar esses erros do Corinthians, é um Corinthians também que sabe explorar muito os erros do adversário, então, assim, é um dos jogos mais difíceis do primeiro turno, é um dos jogos mais difíceis do campeonato, um dos jogos que certamente vai ser decidido nos detalhes. Mas eu quero que vocês lembrem. Transição, quando a zaga do Corinthians corre para trás. Bola longa, explorando a profundidade. Pressão na saída de bola e finalização de média e longa distância. Acho que são os caminhos, assim, para o Atlético agredir de vez esse time do Corinthians. Beleza? Forte abraço!